Vamos lá, galera! Hoje no vídeo nós vamos falar sobre vários assuntos. Primeira coisa, eu vou falar por que o taxa Selic está caindo. Esse até várias pessoas sabem. No outro lado, nós vamos conversar onde investir em 2024, como essa queda de Selic, qual os melhores investimentos. Eu vou dar para vocês três melhores investimentos para colocar em 2024. E também eu vou falar para vocês o que eu acredito que nós vamos ter na questão econômica. Vale a pena tomar mais risco, menos risco. Esse vídeo pode ajudar você bastante para clarear a sua cabeça, o seu plano, mesmo que você ainda não é investidor, mas entender para onde está indo o dinheiro em 2024. Então, como vocês estão vendo, a taxa Selic caiu para 11,75. E aí, a provisão nos próximos anos, para 2024, que vai cair para 9,25, quer dizer, vai continuar a queda. E para 2025, caiu para 8,5%. Pronto. Bastante otimista, no meu ponto de vista, mas vamos entender por que está acontecendo. Se vocês lembram, pouco tempo atrás, maior parte de 2023, a taxa Selic estava em 13,75 e não caiu mesmo, que estava muito pressão. Vocês lembram do governo, briga com o Banco Central para diminuir, mas não diminuiu. E agora, estamos já na quarta corte consecutivos, e nós estamos já em 11,75 e pelo jeito vai continuar. Deixa eu explicar para vocês rapidinho, por que está diminuindo a taxa Selic, ou por que ela sobe. Acredito que a maior parte das pessoas já sabem, mas se não sabem, vou te explicar. Na verdade, a taxa Selic é a maior arma que o Banco Central tem para controlar a inflação. Inflação, todos vocês sabem que é uma coisa, um bicho muito perigoso, quando ele é pequenino, tranquilo, não faz mal a ninguém. Mas quando ele começa a crescer, ele começa a ficar perigoso, e quando ele cresce demais, ele vira um monstro, só olha para a Argentina para entender para onde chegou esse monstro. Então, o Banco Central, ele simplesmente, quando a taxa Selic, a taxa Selic, quando a inflação sobe, ele vai aumentar a taxa Selic para ele controlar a inflação. Porque quando a taxa Selic está alta, isso inibe o consumo, tudo é mais caro, financiamento é mais caro, então as pessoas consomem menos, consomem menos, menos tendência dos preços a aumentar. Como nos últimos tempos a gente vê a inflação mais controlada no Brasil e no mundo todo, nós estamos percebendo isso, o Banco Central se sente mais liberado para começar a diminuir a taxa Selic. E como vocês estão vendo, já há quatro cortes que ele está fazendo, com provisão para cortar mais. E isso que está acontecendo, simplesmente isso. Agora, no final do vídeo, eu vou falar para vocês se isso é uma coisa tão otimista quanto parece, mas espero para o final. Vamos lá, então agora a pergunta, como é essa queda de taxa Selic? O que isso representa nos nossos investimentos? Onde colocar o dinheiro? Onde tirar o dinheiro? O que significa isso para 2024? Então vamos começar. Primeira coisa, nós vamos dividir para dois tipos de investimento. Obviamente, renda fixa, que todos vocês conheçam, e renda variável, que cada um tem comportamento diferente. Primeira coisa, vamos esclarecer uma coisa. Na renda fixa, o efeito é automaticamente. Quer dizer o quê? No momento que o Selic cai, tudo que é atrelado ao Selic ou ao CDI, que também, obviamente, é ligado ao Selic, vai render menos. Ponto. Então, qualquer Tesouro Selic, qualquer CDB pós-fixados, qualquer CDB que estava pagando 100% de Selic, todos eles, obviamente, vão continuar acompanhando essa queda. Essa queda é muito direta. Isso cai, isso cai também. Então, Beninho, fundo de emergência, ou, presta atenção, nosso fundo de emergência, aliás, se você não tem fundo de emergência, o resto do vídeo não importa para você. Por quê, Ben? Porque se você não tem fundo de emergência, não dá para investir em mais nada. Primeiro, tem que construir o fundo de emergência. Seis a doze vezes o valor do seu padrão de vida. Onde colocar isso? Continuar no mesmo lugar. Selic, CDBs que pagam 100% do CDI com liquidez diária, todos esses lugares vão continuar sendo válidos sempre. Mesmo a taxa Selic continuar caindo. Por quê, Ben? Porque o fundo de emergência, ele precisa de três características. Ele precisa ter liquidez diária, ele precisa ser colocado em lugar seguro, e ele precisa ter uma rentabilidade razoável. A rentabilidade razoável, obviamente, vai ser comprometida, entre aspas, quanto mais a taxa Selic vai cair. Porém, essas duas coisas, que é mais importante ainda, quer dizer, liquidez diária e lugar seguro, não vai mudar. Então, a respeito de fundo de emergência, continuar nos mesmos lugares, nos pós-fixados Selic, ou CDBs, que pagam 100% do CDI, pelo menos. Perfeito? Ótimo. Agora, o que que pode mudar um pouco? Vamos lá. Se a gente falar na renda fixa, cenários como, investimentos como prefixados, eles podem ser beneficiados. Seja através de CDB, seja através da LCA, LCI, sejam beneficiados. Por quê? Pense comigo, prefixados, os juros estão fixos. Então, você vê, se você entra, por exemplo, no Tesouro Direto, você vê que o prefixado, ele tem juros fixos. Seja 10%, 9.8% fixos. Então, mesmo quando você compra esse título, mesmo que ele seja para daqui 2, 3, 4 anos, mesmo que a taxa Selic vai cair, esse título vai continuar pagando a mesma coisa e ainda pode sofrer aquilo que a gente chama marcação americada. Não vou entrar para isso, mas isso pode até aumentar a sua rentabilidade. Mas, o que você tem que lembrar, que se você coloca em prefixados, os seus juros, ele é fixo, quer dizer, mesmo que a taxa Selic vai cair mais, você vai ser beneficiado dessa taxa. Então, por que as pessoas não colocam isso para muito longo prazo? Porque é um pouquinho perigoso prefixados. Por quê? Porque se o cenário, daqui a um ano, dois anos, muda, e de repente a inflação começa a subir novamente, e aí, obviamente, o Selic vai subir e os taxas vão subir, quem está, quem vai estar preso em um prefixado é um lugar não muito agradável de estar preso. Então, por isso que prefixados é interessante, mas para curto prazo. Um, dois, três anos, não muito mais que isso, beleza? Então, primeira coisa, fundo de emergência tem que estar montada, depois, prefixado, um parte pode ser interessante nele. IPCA mais, também interessante. Agora, uma coisa que é importante, quanto mais cedo você posiciona, melhor. Por que isso, B? porque o mercado, ele antecipa o movimento, o mercado nunca espera que as coisas aconteçam, o mercado, ele age conforme a expectativa deles. Então, conforme a expectativa do mercado que a taxa de juros vai cair, as rentabilidades dos prefixados e do IPCA mais, elas também vão cair. Então, quanto antes você posiciona, melhor. Então, primeira coisa, a gente falou sobre renda fixa, bem simples. Vamos lá. Depois que a gente falamos da renda fixa, que é bem simples de entender, vamos falar por que a renda variável agora, tipo ações, fundos imobiliários, por que ele se torna mais atrativo agora quando a taxa SELIC cai. Porque ele sempre vai andar na contramal da taxa SELIC. Por quê? Quando a taxa SELIC alta, a rentabilidade, como vocês estão vendo, nos ativos da renda fixa são altas. Então, você consegue receber um bom retorno sem praticamente, com risco extremamente baixo. Quando a taxa SELIC começa a baixar e o retorno, obviamente, da renda fixa diminuir, as pessoas têm apetite para mais risco. Quer dizer que eles estão mais dispostos a colocar em renda variável. Então, automaticamente, gente, só da imigração de dinheiro que sai da renda fixa e está indo para renda variável, tipo para bolsa, para fundos imobiliários, já começa a valorização desses ativos. Então, só desse processo natural de dinheiro saindo de um lado, prendendo para o outro lado, já, obviamente, cria essa valorização. Então, isso é o primeiro motivo que renda variável se beneficia com queda de taxa do jogo. Resumindo essa parte, quando você coloca em renda variável, obviamente, você está tomando mais risco. Então, se você consegue ter um bom retorno com risco mais baixo, quer dizer, consegue na renda fixa um retorno parecido com renda variável, eu prefiro pegar o lugar que tem risco menor. Então, sempre o lugar onde o dinheiro vai estar na renda fixa. Quando o retorno da renda fixa diminuir, obviamente, você vai estar mais disposto a correr mais risco para manter os seus investimentos continuarem rendendo. Então, esse é sempre o processo de migração. Quando a taxa selic baixa, você vai ver dinheiro fluindo da renda fixa para as ações, para os mercados de renda variável. E o contrário, quando a taxa selic começa a subir, você vai ver exatamente a migração contrária. Sai de um lado e vai para o outro. Sempre vai ser esse processo. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre os lugares da renda variável. Vamos começar falando de ações. Se você vai olhar a nossa bolsa dos últimos meses, você vai perceber a mudança do humor. Conforme a queda de taxa de juros, você vê que a nossa bolsa, você pode ver aqui no gráfico, subiu 23,58% em 2023. Ok? Agora, ações, por que isso acontece? As ações de empresas, elas são beneficiadas indiretamente na queda de taxa selic. Isso por quê? Porque, pensa comigo, se a taxa selic cai, isso simplesmente diminui todas as taxas no mercado. Isso acontece o quê? Isso começa a estimular a economia. A taxa mais baixos, as pessoas consomem mais, financiam mais, confiam mais, gastam mais, e por isso, obviamente, empresas que vendem, ganham mais dinheiro. Então, essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que vocês precisam entender, que eu já falei, obviamente, ser mais atrativo. Se a renda fixa não é tão atrativa, eu vou tentar buscar ativos de mais risco para ter retorno melhor. Então, dinheiro, como eu falei, ele migra da renda fixa para a bolsa. Segundo motivo. O terceiro motivo, que a valuation das empresas, ele sobe quando a taxa cai. O que é isso? O valor da empresa, ele é relacionado, o valor dela no futuro, falando no presente, certo? Então, conforme a taxa de juros mais baixa, o valor da empresa sobe, e vice-versa. Taxa mais alta, o valor atual dela, baixa. Então, no momento que a taxa selic, no momento que a taxa do mercado, ela cai, todas as empresas, o valor deles no mercado, aumenta. Se o valor deles aumenta, obviamente, as ações precisam acompanhar essa coisa, certo? E a quarta coisa, muitas empresas são endividadas. E conforme as dívidas, provavelmente, a maior parte das dívidas, eles são com juros pós-fixados, então, conforme as juros caem, a dívida da empresa cai. Pensa uma empresa que, três anos atrás, ela pegou um empréstimo com juros de 2%, 3%, 4% ao ano, e depois de dois anos depois, elas têm que devolver o mesmo empréstimo com juros de 14%. Imagina o que isso faz com a caixa da empresa. Então, no momento que começa a cair, a dívida deles diminui, obviamente, a dívida deles diminui, sobra mais dinheiro para eles, ou investimentos, a tendência dessa empresa ter muito mais chance de crescer. Então, são vários motivos que afetam a Bolsa de Valores, as ações, as empresas, quando a taxa Selic cai. Vamos lá. Uma das formas para a gente analisar se a Bolsa do Brasil ou uma ação, ela é mais cara ou mais barata, o relativo, vamos dizer assim, o histórico dela, é um indicador que a gente usa que chama PL. PL quer dizer preço versus o lucro da empresa, certo? Então, a gente pode fazer isso para uma ação e nós podemos fazer isso para a Bolsa inteira, o cálculo vai ser o mesmo. Teoricamente, teoricamente, porque isso pode mudar um pouquinho, quanto mais baixo o PL da Bolsa ou de uma ação, mais barata ela é. Como é esse cálculo? Vou tentar explicar de uma maneira simples para a gente não complicar. Pensa comigo, vamos fazer uma conta simples. Se a empresa, vamos chamar assim, o preço da empresa é R$100, e ela dá lucro por ano de R$50, então você faz a conta, R$100 dividido por R$50, quer dizer que o PL dessa empresa é R$2. Agora, então, se eu vou comparar para a empresa que ela custou, por exemplo, ano passado, ela custou R$200 e deu o mesmo lucro de R$50, se você divide R$200 para R$50, você dá R$4. Quer dizer que, teoricamente, hoje, essa empresa está em metade do preço que ela estava ano passado. Então, quanto mais baixo o PL, mais barato a empresa está. Então, se você olha aqui nesse gráfico da PL da Ibovespa, você pode ver que nós estamos aqui um dos patamares mais baixos que a gente estava. Vocês podem ver que nós estamos aqui por volta de 7.8 PL, considerando que a média da Bolsa do Brasil era 15. Teoricamente, estamos em metade do preço. Agora, tem que lembrar que isso é a Bolsa, em geral. Tem empresas que estão mais caros e alguns que estão mais baratos, muito baratos, até demais. Então, só para vocês entenderem, isso é um indicador. Outra forma que a gente pode analisar se o PL da Bolsa é realmente mais barato ou mais baixo, nós podemos comparar com outras bolsas de países emergentes. Ok? Se a gente vai comparar a Ibovespa com o MSCI, que representa o mercado emergente, quer dizer que ele está vendo desempenho de ações de mercado, os desempenhos como China, Índia, Rússia, Coreia do Sul, Taiwan, África do Sul, são várias empresas emergentes, vários países emergentes igual. Se a gente vai comparar o desempenho da nossa Ibovespa para eles, você vê que o nosso PL é extremamente mais baixo. Quer dizer, na mesma época, comparando duas parecidas, você vê que o PL do Brasil está bem abaixo. Quer dizer, mais um indicador que mostra que a nossa bolsa está barata. Então, botar o dinheiro na bolsa porque está barata, não. Temos um pouquinho porém, que eu vou falar um pouquinho mais no final, mas nós temos um problema com a incerteza em relação à situação fiscal do país. Isso quer dizer o quê? O governo está tendo viés de aumento de gastos públicos e, para isso, ele precisa buscar novas fontes de impostos, novas fontes de arrecadação de dinheiro. E aí, quer dizer o quê? Isso ele vai precisar, parte desse aumento de arrecadação vai vir de possível fim dos juros sobre capital próprio, tributação de dividendos, fim de benefícios fiscais para alguns setores na bolsa. Então, quer dizer que esses casos podem aumentar realmente os impactos em cima das empresas e, obviamente, criar um impacto negativo no lucro. Então, empresas que poderia crescer, talvez um pouquinho vai sabotá-las. Por isso que tem que ficar um pouquinho com o pé atrás nessa parte. E também, se eu quiser se expor um pouco para a bolsa, o que você recomenda? Então, vamos lá. A primeira coisa, eu quero que vocês entendem, duas coisas quando você investe. Você tem que escolher o ativo que você vai escolher pelo motivo certo e ter a estratégia certa. O que isso quer dizer? quando eu falo do motivo certo, você nunca, nunca, a gente pode pegar indicação de alguém. De um grudo, alguma coisa que você ouviu na internet. Por que isso? Porque você tem que saber por que você comprou aquele ativo. Se você vai comprar uma ação porque alguém recomendou, e esse alguém que recomendou, daqui dois meses ele vai continuar acompanhando e vai definir, não vale mais manter essa ação. Ele vai vender e você é a trouxa que ficou ainda com ela na carteira. E ela vai cair, vai cair, você não vai saber o que fazer. Então, você tem que tomar decisões próprias, você tem que analisar e escolher. Segunda coisa, muito importante, ter estratégia certa. Quer dizer, estratégia certa? Saber o que eu faço todo mês com essa ação. Compro mais, vendo, qual a minha estratégia? Se você não tem essas duas coisas, é melhor você continuar na renda fixa. Mas se a gente fala sempre de investimento na bolsa, vamos dizer assim, sempre recomendável setores mais defensivos na bolsa, como bancos. Bancos, nunca vai ser decepcionado porque eles sempre ganham. Cai, sobe, crise, tem crise, eles ganham. Empresas que estão relacionadas, mineiro de ferro, pode crescer bastante. Mineradoras, siderúrgicas, exportadores, eles recebem em dólares, sempre uma vantagem, ok? E, obviamente, setor de energia, energia elétrica, eles têm, é ponto seguro justamente porque eles têm uma geração de caixa muito forte e muito estável. Então, essas empresas normalmente é difícil decepcionar. Agora, empresas domésticas, ok? Como o Varejo, por exemplo, teoricamente podem ser beneficiadas e muito pelo ciclo baixo de juros. Por quê? Porque justamente as pessoas consumam mais. Esse aumenta. O problema é que essas empresas muitas vezes são extremamente endividadas e muito deles talvez nem vai sobreviver para aproveitar esse ciclo. Então, por isso que é muito perigoso. Essas empresas podem explodir na bolsa, quer dizer, crescer muito e também pode quebrar de vez. Então, tem que calcular muito bem qualas empresas que você entra nesse setor. o mercado de fundos imobiliários, obviamente, ele também é beneficiado pela corte de taxa de juros. Mesma coisa de ações. Primeira coisa, as pessoas vão estar mais dispostas a expor o risco, quer dizer, tirar da renda fixa e colocar em fundos imobiliários, que tende a render mais. A economia, obviamente, se a gente está falando, por exemplo, de fundos de papéis, estavam falando de economia real, quer dizer, imóveis de verdade, obviamente, taxas de juros mais baixas, tende a economia, pessoas têm mais dinheiro, gastam mais, financiam mais, e, obviamente, isso também ajuda para os fundos imobiliários. E nesse gráfico que você vê aqui a comparação da taxa Selic e o IFIX, que quer dizer o indicador, o índice da fundos imobiliários, você pode ver que exatamente essa é a correlação deles. Selic indo, o IFIX subindo. Obviamente, você sempre pode ver que o índice, o IFIX, ele sempre é mais rápido. Quer dizer, lembra aquilo que eu falei para vocês, ele sobe na expectativa já, ele já começa a subir. Então, se a gente olhar para o passado, a gente pode esperar que o atual ciclo de corte de juros vai impactar, obviamente, positivo o índice dos fundos imobiliários. Agora, o IFIX, ele é composto para fundos diferentes. A gente vai colocar em dois categorias principais, são os fundos de tijolos e os fundos de papel. Tijolos, tijolos mesmo, tipo coisas físicas, tipo escritores, galpões, shoppings, toda essa parte. E, normalmente, os fundos de tijolos, eles são muito mais beneficiados de novo. Por que? Eles são beneficiados da economia real, que a economia real quer dizer o mercado é mais aquecido, as pessoas investem mais, financeiam mais, tudo isso, consomem mais, então, a tendência desses fundos de tijolos subir mais com uma queda de taxa de juros. Então, é mais recomendável quando você monta a sua carteira de fundos imobiliários, focar mais em fundos de tijolos. E, também, concluindo tudo isso, você está sendo super otimista, porque agora nós estamos com a taxa selic caindo juros, caindo, as pessoas vão consumir mais, a bolsa vai subir, a taxa de juros vai cair e está tudo mil maravilhas. Não. Na verdade, não. Nós temos muita incerteza no mercado, especialmente pela política econômica dos governos. É, simplesmente, algumas coisas como o acabusco fiscal, quer dizer que já não vai ter mais teto de gastos, quer dizer que o governo vai gastar mais, está gastando cada vez mais, estamos falando de rombos de centenas de bilhões que já temos esse ano e para o ano que vem era para não ter e já falamos que provavelmente vai ter. O governo, pela política dele, não se importa em endividar e vocês precisam entender uma coisa. Por que que então bem subiu a bolsa? A bolsa subiu pela perspectiva muito ruim e ela não era tão ruim, era menos ruim. Então, as pessoas estavam mais animadas, os investidores mais animados e a bolsa subiu, quer dizer, parecia que os indicadores da economia são menos piores do que previsto pelo mercado. Só que a gente vê que as ações que o governo está tomando de gastar cada vez mais, de tentar arrecadar cada vez mais, de não cortar nada, de aumentar o número de ministros cada vez mais, a gente vê que esse preço nós vamos, já já, vai pagar. Não tem como fugir disso. A dívida pública vai estar subindo, ela vai explodir cada vez mais e um dia, talvez daqui seis meses, um ano, nós vamos começar a pagar essa conta, igual aconteceu no governo Dilma. No começo parecia que as coisas estavam indo bem e quando terminou estava na maior recessão na história do Brasil. Então, estamos indo mais ou menos nessa geração. Pode ser que o preço de novo vai demorar um pouquinho para pagar, mas eu acredito que nós vamos pagar. Isso quer dizer que pode agora expor um pouquinho mais o risco? Pode, mas fica com o pé atrás porque nada garante como vai continuar essa economia para 2024, especialmente para 2025. Então, vamos lá. Resumindo, primeira coisa, tem que ter fundo de emergência. Acabou, não tem conversa. 80% dos brasileiros não tem, tem na fundo de emergência. Depois, se a gente está falando de renda fixa, um parte prefixado, um parte IPCA a mais. E aí, você vai definir qual a porcentagem que você está disposto colocar, entre aspas, mais volátil, mais o risco. Que aí você vai definir qual a porcentagem que você quer colocar em uma carteira de ações e carteira de fundos imobiliários. Lembra sempre, 12 ações e 12 fundos imobiliários se você escolhe, nunca coloca um, dois, três, porque você vai ter um colapso em um deles, o prejuízo na sua carteira vai ser grande. Se você tem 12, mesmo que um dos títulos que você escolheu, um dos ações ou um do fundo que você escolheu não vai ser muito bom, como você está diversificado, isso vai proteger você. Uma carteira bem diversificada, na porcentagem certa, adequada para você, pode te dar uma boa rentabilidade em 2024. Espero que você entendam um pouquinho o vídeo de como você constrói sua carteira. Obviamente, dedica mais tempo, coloca mais tempo para estudar em 2024 a respeito de educação financeira. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas e comenta onde você está colocando o seu dinheiro agora para 2024. Coloca aqui nos comentários. Um beijo no coração e feliz 2024 para todo mundo. Um beijo no coração